Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou mostrar como você fazer aqueles saquinhos que coloca dentro da gaveta e no cantinho do quarto, assim, nos cantinhos. É claro que é opcional você colocar nos cantinhos. Espanta traças, espanta barata, aquelas baratinhas que vêm de mercado a francesinha, né? Acho que chama. Então deixa eu falar pra vocês. Eu postei a dica do café, tá batendo um milhão de visualizações e lá teve muitos pedidos pra eu ajudar a eliminar as baratas que aparecem dentro de casa. Deixa eu te falar. Nós vamos precisar de louro. Pega o louro mais seco que você tiver aí. Eu tenho muito louro aqui em casa sempre, né? Você vai precisar de cravo, pedrinha de naftalina e o saquinho, Babi. Como que funciona o saquinho? O saquinho, amiga, e amigos também, porque teve muitos homens no vídeo que eu ensino, né? Espantar as moscas. Muitos homens que moram sozinhos, né? Tava com problema de mosca dentro de casa. Aí deixa eu te falar. Sabe aquela... Quando você compra uma bolsa que ela vem dentro de um saco pra proteger? Aí você começa a usar a bolsa e fica o saco. Muita gente guarda calcinha, um monte de coisa, tá ali, coisa, coisa e tá ali lá dentro. Aqui você vai precisar de colocar, ó. É... Evita os pauzinhos. O pauzinho não faz efeito. Tem que ser o cravo mesmo. Cinco, tá? Cinco cravos. Duas pedrinhas de naftalina. Aquela bichinha fedida, é ela mesmo. Babi, eu acho que eu acho isso aqui, ó. Porque eu sei que vai ter gente que não conhece. Isso aqui você encontra no mercado mesmo, ali na parte de produtos de limpeza. Aí você já tá montando teu saquinho aqui, tá vendo, né? E duas folhinhas de louro. Vai fazer a tronchinha. Ó, a tronchinha a gente faz assim. Babi, se a folha quebrar, não tem problema. Mas dá um jeitinho aí pra ela não quebrar. Aí você dá uma torcidinha nela assim. Vem, pega a fita. Corta um... Um pedacinho aí da... Da fita. Faz quando você tá amarrando o saquinho de geladinho lá. Tem gente que tem dificuldade, pede ajuda aí pra alguém. Eita. Tem que ficar bem amarradinho o teu saquinho, tá? Esse saquinho, ele espanta mesmo, Babi. Gente, ele até mata o bicho. A barata, quando ela se depara com esse saquinho aqui, ela fica de perna pro ar por causa do louro, né? Aí ela fica ali até morrer. O louro faz com que ela fique... Vou me chamar de louca, a macumbeira. Gente, porque uma vez eu falei do negócio e foi isso que deixaram nos comentários. Mas eu falei assim, ah, eu vou parar um dia pra ensinar. E olha o que que acontece. O louro, ele tem esse efeito de... Quando a barata, ela se depara com o louro. Não me perguntem por quê. Porque, gente, eu morei muito tempo em barraca e em lugar assim que dá muito bicho. Então a gente sabe espantar os bichos. Então o que que acontece? O louro, ele... Quando a barata, ela se depara com o louro, eu não sei qual é a reação. Ela fica de perna pro ar. É muito engraçado. Aí ela fica ali, ela não consegue desvirar mais. E já o cravo com a naftalina, eles ficam ali... Como ela vai virar aqui pertinho, sempre ela vai virar pertinho do saco, os bichos vão morrer perto do saco. Aí o que que acontece? Ela... O cheiro da naftalina é tão impregnante que ela morre por causa do cheiro. Isso aqui ajuda a, tipo, dar uma cacetada nela, se é que você me entende. Aí é só você ir fazendo os outros. Babi, eu não tô conseguindo. Gente, não é coisa do outro mundo, não. Ó, cinco... Cinco... Cravo. Duas pedrinhas. Ai, Babi, eu quero colocar mais pedrinhas. Se você quiser colocar mais pedrinhas, também não tem problema. Mas duas bichinhas dessa daqui e duas folhinhas de louro já é o suficiente. Babi, tem certeza que vocês são fogo, né? Eu vi lá o vídeo lá da... Eu vi lá os comentários do meu vídeo de... Do café, né? Que taca fogo no café. Se você não viu o vídeo que eu ensino a espantar as moscas, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas tem gente que realmente tem... Tem um problema muito sério com mosca, porque... Compre a banana já quase madura e... E às vezes vai fazer alimento na pia. Depois que você faz o alimento na pia, você tem que lavar ali quando você mexe com carne. Quando você mexe com carne, tem que lavar depois a pia. Tipo, não é só, ai, usei a pia e pronto. Não, tem que lavar depois que isso tudo chama mosca. A limpeza é sempre a primeira parte. Isso daqui é sempre a segunda parte depois da limpeza. Tá bom? Mas eu também não tô aqui pra ensinar ninguém a ser limpo, não. Mas a limpeza, ela começa como a primeira etapa pra espantar os bichos. E... Aí vai fazendo todos os saquinhos assim. Quantos saquinhos, Babi, por gaveta? Gente, eu não chego nem a colocar ele na gaveta em si, porque eu não gosto da minha roupa com esse cheiro aqui. Porque esse cheiro aqui, a gente lá... Da minha família já fala que a roupa já tá com cheiro de barata, tendo naftalina. Eu coloco ela lá... É, eu coloco um saquinho no canto, um saquinho no outro lá. No fim da... Tiro todas as gavetas e coloco lá no fim. Só isso já é o suficiente pra matar aqui em casa, porque eu limpo assim, quinzenalmente, o meu guarda-roupa. Mas se você não é uma pessoa que tá limpando ali, direto, é bom colocar um por gaveta mesmo. O efeito vai ser assim, bombástico. E nos cantos da casa também tá dando muita barata. Agora começa a chover aqui em São Paulo, os bichos sobem do bueiro, né? Então é bom ter essas misturinhas aqui, ó. Tá com dúvida, ó. Isso aqui, gente, olha. Segundo uma amiga minha, ela encontrou um escorpião morto, né? Perto do saquinho dela. Não tem experiência com escorpião. Isso daí foi o que ela disse, tá? Que escorpião é um bicho que ele é duro na queda, viu? Já morei num lugar que tinha muito escorpião e ele não tem predador. Aí fica difícil. Aí vai fazendo assim em todos. Gente, aí os saquinhos ficaram assim, ó. Tá bom? Nossa, do saquinho pra espantar traças baratas e esses insetos de gaveta pra um patuá, né? Faltou pouco, né, gente? Então, ó. Nem fica feio, né? É só você fazer desse jeito. Ou você pode também cortar uma camiseta velha. Ai, Babi, eu não tenho esses saquinhos. Porque esse saquinho, gente, ele é muito top pra fazer esses negócios. Nunca jogue em fora. Ou, ó, tem aquela amiga que sempre tá comprando bolsas. Ela provavelmente vai ter. Ou uma camiseta velha também, sabe? Corta redondinha ou quadradinha. E coloca. No caso, é porque o Glé... Eu vou colocar aqui em casa porque o Glé, ele tem tecidos, né? E tecidos chamam muita traça. Aí eu vou colocar lá perto dos... Esses daqui vai pra... Vai pra colocar... Vai ser pra colocar perto dos tecidos dele. E amanhã eu vou voltar a fazer bastante pra repor. Porque os daqui de casa já venceram. Então, vou ficando por aqui com vocês. O link do vídeo onde eu ensino a espantar as moscas, vou deixar na descrição do vídeo. E quer aprender mais algumas coisas, assim, pra espantar a lesma. Essas coisas tudo. Eu sei fazer, tá bom? Deixa aí nos comentários que eu venho mostrar pra vocês. Ai, me perguntaram isso aqui. O que foi queimadura, gente? Eu amo toda lascada. Ó, são gêmeas. Só que isso daqui já melhorou e agora me queimei aqui. Acontece, né? Vida de confeiteira. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente! Fica com Deus! Fica com Deus!